Black Friday com as melhores ofertas. É na solar materiais para construção. Porcelanato polido oitenta e quatro por oitenta e quatro Elizabeth. Só cinquenta e sete e noventa ao metro quadrado. Tá muito barato. Marrinha até doze vezes sem juros e sem entrada. Ar-condicionado Green doze mil BTUs por apenas mil quatrocentos e noventa e nove noventa. Parcela em doze vezes sem juros e sem entrada. É isso mesmo. Toda loja em doze vezes sem juros e sem entrada. Black Friday é na solar materiais para construção. Tá esperando o que? Vem agora aproveitar.